A CIDADE NO BRASIL As freiras davam um passo para trás para cada pecado que houvessem cometido. A cada passo ficavam mais próximas da morte. Nas mãos de Deus. Aqui vivemos uma vida disciplinada, contida, purificada. Achei você. Onde estão minhas roupas? A madre disse que primeiro precisamos remover a sujeira delas. Você é uma mulher da ciência. O que busca aqui? Meu irmão já estava ferido antes de cair. Eu acho que ele descobriu alguma coisa aterrorizante. Você precisa de ajuda, filha. Alguma coisa em você. Você está atrás da verdade. Eu venho pra cá quando eu tenho pensamentos sombrios. Acho que eu posso ser uma pessoa muito má. Eu esqueci! Elas estão mentindo. O que você acha que sabe? Por favor! Não tenha medo. Só existe um deus. E eu sou a sua. Achei você. Achei você. Eu sou a sua. Eu sou a sua. Eu sou a sua. Obrigado.